As aves são animais encantadores, seja pela sua forma, seja pela cor de suas penas e até mesmo por alguns atributos impressionantes, como por exemplo, sua grande velocidade ao voar. Entretanto, existem algumas aves que podem ser um tanto assustadoras. Isso nos mostra o diverso mundo das aves. Existem aves que são muito amigáveis e outras já nem tanto. Ficou curioso? Vamos conhecer as 10 aves mais perigosas do mundo. Falcão de cauda vermelha Esta ave normalmente é encontrada na América do Norte. O falcão da cauda vermelha pesa entre 900 e 1,8 kg. Ele possui asas largas e rabo curto, já as fêmeas são maiores que os machos da espécie. Apesar de belos, esses animais podem ser muito perigosos, pois possuem garras extremamente poderosas, o que as torna a principal arma desta ave. Por defender seu território de forma agressiva, é preciso ter muito cuidado. Se você cruzar seus limites, eles atacam com suas poderosas garras e isso pode resultar em ferimentos muito graves. Coruja das Neves A Coruja das Neves é uma das maiores e mais belas espécies de corujas do mundo. Como o nome sugere, elas são brancas com algumas manchas cinzas. Esta enorme ave pesa entre 1,6 kg e 2,7 kg. Sem dúvida, os seres humanos são a principal ameaça para a Coruja das Neves. A lista de seus predadores naturais é muito curta, raposas do Ártico e lobos. Mas a Coruja das Neves é conhecida por proteger seu território agressivamente. Suas afiadas garras podem ser um grande perigo para seus predadores, incluindo os seres humanos. Abutre Barbudo Esta é uma das espécies de abutres mais antigas do mundo. O abutre barbudo pode pesar até 7 kg. Normalmente, eles habitam regiões com montanhas da Europa, Sul da África e Ásia. Suas enormes asas permitem que eles possam sobrevoar por cima das montanhas. E eles se alimentam de carniça e pequenos ossos. Para quebrar ossos grandes, eles usam uma técnica na qual soltam os ossos de grandes alturas para quebrá-los. E assim, comer a medula de dentro dos ossos. Eles usam essa mesma técnica com suas presas, como por exemplo tartarugas. Desta forma, eles podem ser bem perigosos caso os humanos estejam em sua zona. Coruja Norte-Americana Como já diz seu nome, esta coruja é normalmente encontrada na América do Norte. Esta coruja é grande e tem a cabeça redonda. Ela prefere viver em florestas e bosques. Por se tratarem de aves noturnas, a coruja norte-americana só caça à noite. Seu voo pode ser extremamente silencioso devido às suas penas, sendo uma das suas especialidades. Entretanto, essa especialidade também torna a coruja norte-americana perigosa para os seres humanos. Ela pode ser extremamente agressiva se for perturbada. Além disso, como são silenciosas, você nem verá de onde veio o ataque. Elas atacam a cabeça no ataque com garras afiadas. Mergulhão do Norte O mergulhão do Norte é um grande pássaro de mergulho. O bico em forma de lança é a característica mais destacada do mergulhão do Norte. Essas aves migratórias passam o verão em lagos e lagoas no Norte dos Estados Unidos, Canadá e Groenlândia. No inverno, eles migram para o sul para as costas do Pacífico e do Atlântico. Pelas características físicas, você poderia facilmente perceber o que torna esta ave perigosa para os seres humanos. Seu bico afiado, eles têm como alvo a cabeça ou o pescoço, assim como atacam seus predadores naturais como águias, gaivotas, lontras marinhas, corvos ou gambás. Cisne Esta é uma das maiores aves aquáticas da Europa e não é para menos. O cisne pode pesar até 12 quilos. Eles vivem em lagoas, rios, pântanos e lagos do interior. Essas aves são belíssimas e isso pode fazer com que as pessoas se aproximem deles. E é aí que mora o perigo, pois os cisnes são muito agressivos e podem representar um grande perigo. É melhor manter uma distância segura de cisnes, especialmente as crianças. Considerando o tamanho e a força das asas, seus ataques podem resultar em ferimentos graves, principalmente nos olhos. Pega australiana Esta ave é provavelmente a segunda ave mais perigosa da Austrália. A pega australiana tem um tamanho médio e vive em pradarias, campos, parques e jardins na maior parte da Austrália. Na primavera, quando chega o período de lidificação, as pegas australianas se tornam muito agressivas. Esse comportamento é para proteger seu ninho. Tudo o que elas consideram como ameaça, atacam sem dó, inclusive os humanos. Como o habitat das pegas australianas inclui áreas residenciais, os cidadãos daquele país devem ter muito cuidado. Se sentirem-se ameaçadas, as pegas atacam os invasores, podendo resultar em ferimentos graves na pele ou nos olhos. Gaivota prateada A gaivota prateada é uma grande ave que pode ser encontrada na Europa Ocidental. Essas gaivotas são notórias por roubar comida e atacar os seres humanos. Portanto, ferimentos graves podem ocorrer pelos ataques de gaivota prateada. Como outras aves, as gaivotas prateadas também se tornam mais agressivas e atacam durante a época de nidificação. Você deve manter uma distância segura desses pássaros, porque eles atacam em equipe. Se uma gaivota prateada está sozinha e sendo provocada, ela imediatamente pede ajuda a outras aves adultas. Avestruz O avestruz é o maior pássaro do mundo e algo engraçado nisso é que eles não voam. Nativos da África, os avestruzes habitam savanas, desertos e pastagens em todo o continente. Um avestruz adulto pesa até 150 quilos e mede em média 1,86 m de altura. Não basta ser a maior ave do mundo, o avestruz também é a mais rápida. Podendo chegar a uma velocidade máxima de 69 km por hora. A principal arma do avestruz são suas longas pernas, que com um chute podem matar um ser humano. Ao contrário de outros pássaros, os avestruzes têm apenas dois dedos em cada pé. As garras em cada pé medem até 10 cm de comprimento. Com essas pernas poderosas, os avestruzes podem superar seus predadores. Se necessário, eles também usam chutes poderosos para escapar de predadores como leões e leopardos. Para sua surpresa, um chute poderoso de avestruz pode matar um leão ou um ser humano. Casuar do Sul Finalmente chegamos ao número 1 da lista, o Casuar do Sul. Ele é o pássaro mais perigoso do mundo. Esta ave não voadora definitivamente poderia causar um ataque fatal aos seres humanos, assim como as avestruzes. Considerando o tamanho, o Casuar do Sul é o segundo maior pássaro do mundo e pesa entre 75 e 80 kg, podendo chegar até 1,80 m de altura. Como os avestruzes, suas pernas são a arma mais poderosa. Existem três dedos em cada pé do Casuar. Esses dedos estão equipados com garras afiadas de mais de 12 cm. Assim, um único golpe de um Casuar do Sul pode resultar em quebra de ossos, ferimentos graves e até mesmo a morte. E você já ouviu falar de algum desses? Deixe nos comentários! Obrigado e até mais!